Música Irmão, me ajude Vida a mão, que é o rei Olha galera, meu gato aqui tá possuído Sempre quando eu mostro e duco pra ele, ele fica doidão Quantas colheres de café você colocou aqui nesse café? É, acho que cinco Esse café tá muito fácil, não sei o que fazer Olha ali o Samuel Eu amo muito café Vou beber água da torneira de laguinha Que que nem a do mundo tá colocando uma derra pra mim não Oxi, vou beber uma água aqui que eu tô com uma sebe Ai, água molhada, socorro Tô cego dos ouvidos, socorro Eu não tô enxergando nada, me ajude Oxi, que goteira é essa aqui, ó Olha lá, de novo Oxi, de novo pingou Ih, tá pingando Ih, pra onde? Que que isso faz? Uh, eu comecei aqui Uh, que legal Oxi, que calor Vou molhar um pouquinho o cabelo Tá, tá me calor demais Ai, 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 ai Tá, morrendo a molhada Tchau, tchau 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 Tchau, tchau